E aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô nesse quartinho, onde é que eu faço os vídeos? Quem tá um barulho e às vezes tá com som ligado, e quem grava vídeo sabe a dificuldade. Se você não é inscrito, se inscreva aí, beleza? Galerinha, pensa numa coisa chata, é quando você tá ali, termina de tomar banho, que vai vestir a roupa e dá vontade de cagar. Eita, o negócio vai dar pra ele, até você tem que tomar banho de novo. Pense. E água? Já se engasgou com água, hein? Água não é pra desentalar, acabou de beber a roupa ali e já termina se engasgando. Fiorou tudo de novo, hein? Hum? Galerinha, deixa o seu joinha aí pra fortalecer o canal, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva aí. Bora pra mais um vídeo. E aí? Vamos? Hum? 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 Oxi, almoçou, tá lembrado não é, meu filho? Meu filho tá ficando maluco, é? Tu tá aí maluco? É maluco? Hum? Alguns momentos depois... Oh, mãe, eu tô com fome. Ô cara de rapaz, tu não comece no instante? Tu já tá em fome de novo? Ahhhh. Alguns centímetros depois... Oh, mãe, eu tô com fome. Olha a tua cara, isso é safadeza. Cala safado. Que fome da miseréia? Você tá com uma bitoneira dentro da barriga, é? Hein? Que peste é isso? Vai pegar o cor do seu pai, vai. Cala safado. Exim. Mãe, mãe, mãe. Oi. Olha o que eu aprendi. Tu não sabe tocar nem campainha, cachorro. Já vem daí, mãe? Já vem daí? Vai provar o que fazer, vai. Nojento. Por hoje é só. Mas eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês estarem assistindo agora se quiserem. Beleza? Não esquece de deixar o joinha. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.